Hoje você vai aprender, hoje se trata de uma Blackpill. Você tem a Bluepill, que é a alienação das massas. Você tem a Redpill, que é a via alternativa, o tradicionalismo, o conservadorismo. Você tem a Blackpill, é o cara que já manjou a estrutura do sistema. Sabe que até mesmo as vertentes da direita conservadoras também são feitas para o cara se manter no sistema. A Blackpill, ela se trata de uma verdade absoluta. E na minha visão, o vídeo de hoje se trata de uma verdade absoluta. Porque eu tenho defendido uma coisa aqui nesse canal. Eu sou cristão, nós temos um grupo no Telegram, se você não sabe o Brasil, Resiliência Cristã, tem um grupo Brasil Oração no Telegram. E a gente, com esse grupo, a gente divulga a Bíblia, faz oração para os municípios, faz oração para as capitais, faz oração para os estados. A gente tenta intervir em oração para o Brasil. Só que é o seguinte, meu irmão, só que é o seguinte, explicando aqui para você. Existe uma diferença entre você crer em Jesus e você trilhar o caminho em Jesus. Muitos são chamados, poucos são os que ouvem. Então, basicamente, não é esse conteúdo que eu explico aqui, não é para qualquer um. Quem quiser aprender, convido a ficar até o final. Convido você a compartilhar esses vídeos nos grupos de família também, para ver se alguém aprende o que de fato é ser cristão. Pois bem, vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Eu preparei alguns vídeos para nós comentarmos sobre esse assunto aqui. Primeiro, eu quero deixar, eu quero que você entenda o que se transformou as igrejas evangélicas. As igrejas católicas já não é mistério que, para mim, já estão assim, completamente alienadas, com santos, parólios, todo tipo de maluquice que você pode encontrar lá dentro. Mas, comparado à igreja evangélica, é menos pior. Porém, eu preciso dizer para você que a maior parte dos brasileiros, claro que tem muito católico nesse mundo, mas a maior parte dos brasileiros estão se transformando em evangélicos, acreditando que, a partir do momento que a pessoa vira evangélica, ela está salva. Meu irmão, o Deus que está dentro desses templos de pedra é Mamon, não é Jesus Cristo, meu irmão. Esse Deus de barganha, você não consegue barganhar com Deus. Lembra que no filme Doutor Estranho, você vê lá, a Doutor Estranho falou assim, eu não sei nem o nome daquele ser, eu vim barganhar, não sei o quê. Pois é, Jesus Cristo, você não barganha, não. Então, olha que coisa interessante. Nós vamos assistir esse vídeo aqui, e você mesmo irá tirar a conclusão, tá? Vou colocar um áudio aqui, né? Mas é basicamente o seguinte, ó. Independente do áudio ou não, olha só isso aqui. Vamos só assistir esse vídeo aqui para você ver, ó. Tá? Olha só. É uma pergunta... Me perdoem, mas eu vou ter que tirar esse áudio, tá? Eu pergunto para vocês, isso aqui é a Bíblia? Será que o Espírito Santo, Rua, Kikadosh, como vocês gostam de usar o aramaico, será que o Criador, Jesus Cristo, em grego, latim, será que ele está dentro desses lugares? Será que ele gosta... Será que Jesus Cristo fica rodando a cabecinha no céu? É. Ele monta na moto uma CGzinha 150, na garupa, fica rodando a cabecinha assim. É. Você acha que Jesus Cristo fica rodando a cabecinha? É uma pergunta que eu faço para ti. Você acha que ele fica rodando a cabecinha? Jesus Cristo fica rodando a cabecinha? É. É. O que você acha? É uma pergunta que eu faço, uma pergunta retórica. Então, olha lá. Isso aí, para vocês, é cristianismo? É uma pergunta lá. Está até o diabo pensando, porque eu não vejo, eu não vejo cristianismo mais. Irmão, se você quer crer em Cristo, você precisa estudar o cristianismo da maneira correta. Vai pegar o capítulo de João, o evangelho de João, conta a história de Jesus Cristo sendo o verbo que se fez carne. Se você não entendeu que Jesus Cristo é Deus, volta para João. Leia João. Depois, você vai pegar Mateus, que conta as pregações de Jesus, a vida de Jesus em pregações. Aí você vai lá ler Mateus. Sermão da Montanha, Sermão do Monte, vai estudando sobre quem é Jesus Cristo. Depois, você vai começar a estudar sobre Marcos, que é uma outra vertente contra os fariseus. E aí você vai estudando a vida de leve. Esses quatro evangelhos, com o Lucas completando eles, retratam a vida de Jesus. E você não vê em nenhum versículo, balançai a cabecinha, balançai a cabecinha. Eu não vejo, me corrija se eu estiver errado. Então, olha lá, é isso que nós estamos batalhando contra. Quando eu falo aqui no meu canal, eu não estou dizendo que vai ser salvo, lembra bem, eu não estou dizendo que essa classe de pessoas vai ser salvo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é mais fácil, é mais fácil você encontrar um satanista, um ateu, um espírita, um maçom, qualquer participante de seita nos céus, do que esses caras aqui. Por quê? Porque eu não vejo, eu não vejo, esses caras zombando de Jesus Cristo, como isso aqui. Os caras podem desacreditar em Jesus, podem até mesmo, em algum momento, tirar o sarro de Jesus. Mas, cara, esses caras, eles, todos os dias, eles enganam e são enganados. Não entram no céu, não deixam o próximo entrar. Então, ficam lá, balançando a cabecinha. Isso aqui, meu irmão, não é cristianismo. Eu não sei que crença que é essa, mas não é cristianismo. Eu falo pra ti, porque eu tenho nojo de cristão. Eu tomei uma decisão na minha vida em 2022, eu já falei com alguns amigos meus. Eu não negocio mais com cristão, eu não faço negócios com cristão. Tá bom? Não contrato mais cristão. Eu não consigo mais olhar pro cristão e enxergar bondade nos seus olhos. Eu não consigo. Eu tenho vizinhos meus que são católicos. Cara, nunca deu problema. A galera que trabalha, que eu tenho os caras que mexem na fazenda, que os caras, sabe, tem outras crenças, nunca deu problema. Eu nunca vi, deixando isso bem claro, eu nunca vi um macumbeiro apontar dedo na minha cara que levou a cadeira porque eu tô falando de Deus. Agora, se eu entro na igreja evangélica e começo a falar a verdade, os caras faltam só me botar num negócio pra me queimar vivo, cara. É sem brincadeira. Então, esses são os caras. Aí, você fala assim, ah, esse é um caso isolado. Não, não é um caso isolado, meu irmão. Esses caras, o Espírito Santo não tá aqui dentro. Inclusive, nós vamos ver esse vídeo aqui que conta exatamente isso. Olha só. Olha lá. Os caras dançando, aquela mulher no chão. Olha aqui. Meu, você acha que Jesus Cristo gosta disso? Você acha mesmo? Você acha que Jesus Cristo fica feliz com essa bagunça que tá rolando lá dentro? Olha que coisa louca. Eu não quero botar o som aqui. Eu me recuso. Olha lá. Olha que doideira aqui. Olha que doideira. É uma pergunta. Isso aqui é... Meu, aí tem um versículo. Balançai no chão. Balançai no chão. Versículo, né? Arrombado, capítulo 43, versículo 12. Balançai no chão. Balançai no chão. É. Arrombado, capítulo 15, versículo 2. Rodai a cabecinha. Rodai a cabecinha. É. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu sei exatamente o que tá na Bíblia. Eu sei exatamente. Quando eu sei de Gênesis e Apocalipse, meu irmão, tu não me enganas. Eu já li que ela viu umas 40 vezes. Não me enganas. Então, faça uma pergunta. Inclusive, escatologia bíblia, exegese. Peguei o Bíblia Hub lá com tudo em Aramaico pra poder saber se tava certinho. Agora, faça uma pergunta. Eu nunca vi um versículo assim. Balançai. Balançai no chão. Eu nunca vi um versículo desse. O Espírito Santo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu tava gravando um vídeo aqui, mas eu vou colocar uma coisa aqui pra vocês, tá? Só pra você poder entender. Olha só. Ó. Deus não é Deus de bagunça. A gente tem que explicar isso aqui, porque senão os caras acham que a gente tá exagerando, né? Então, olha só. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Vamos pegar o versículo 33 aqui. Olha só. Inclusive, esse site, bibliaportuguês.com, é um dos melhores bíblios pra você ler. Vamos lá. Olha só. Porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembléias dos santos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque pra mulher é vergonhoso conversar durante as igrejas. Ou seja, não... Aqui tá dizendo o seguinte. Não interrompa as pessoas que estão pregando o Evangelho. É basicamente isso. Essa é a que eu tô encurtado pra ti. Aí, olha só. Vamos lá. De novo. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, né? Mantendo a sua virtude, tá? Em atitude de respeito. Atitude de respeito, tá? Dentro das igrejas. Mantendo a sua atitude de respeito. Vamos de novo. Mantendo-se a sua atitude de respeito. Que Deus que é esse que tá aqui dentro? Eu não sei, cara. Jesus Cristo que não é. O Deus da Bíblia que não é, né? Aí fala, né? Aí você vai ver aqui a estrutura, né? Olha só. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vós escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhecer essa verdade, deixe que tal pessoa siga a sua ignorância. Irmão, eu vou resumir pra você. Para de pensar que você é profeta. Para de pensar que você é honradinha. Para de pensar que Deus lhe deu superpoder. Você é um bosta. Você é uma arrombada. É isso que você é. Meu irmão, você é igual a todo mundo. Entre você e um satanista, tudo igual, meu irmão. Tudo igual. A única diferença é que você conhece a Deus. O satanista tá no engano. Aí, o satanista, quando chegar no céu, ele não conheceu a Deus. Ele terá um julgamento de não conhecer a Deus. Agora, Deus não tomará impunha aquele que blasfema sobre o seu nome. Olha só o que é dito aqui. Todos os pecados serão perdoados. Menos a blasfêmia contra... Eu vou pra Rodésia, que é melhor, né? Todos os pecados serão perdoados. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Capítulo... Marcos 3, capítulo 28. Olha só. Com toda certeza, eu vos asseguro. Quando diz com toda certeza, é um mandamento que transcende o tempo, tá? Atemporal. Todos os pecados e blasfêmia dos homens lhe serão perdoados. O cara não acreditar em Deus. O cara ser errado na vida dele. O cara roubou. O cara, sabe, se arrependeu. Beleza. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais receberá perdão pelo comprado. É culpado de pecado eterno. E é o que eu digo. O satanista, ele não vai blasfemar contra Deus. O maçom não vai blasfemar contra Deus mesmo. Os caras são inteligentes. O cara lá que é espírita, ele não vai blasfemar contra Deus. Agora, o cristão, olha aqui. Adivinha só o que o cristão faz. Ele blasfema o tempo todo contra Deus. Então, lembra muito bem. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, significa Espírito da Verdade, tá? Jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. E aí, olha só. Jesus Cristo explicou isso porque eles estavam exclamando. Ele está possuído de um Espírito mundo. Então, não se blasfema contra o Criador. E olha lá. Olha que coisa. É os caras... Aqui, olha. É a igreja. É essa igreja. Igreja de arrombados. É isso que eu enxergo. Você acha que vai para o céu? Meu irmão, esses caras vão ir direto para o inferno. É simples assim. Você acha que alguém... Não. Você acha mesmo que esses caras aqui dentro da igreja... Claro. Esses caras... Cada um que está dentro dessas igrejas tem uma Bíblia em casa. Garanto ao bom a vocês. Ninguém lê. Usa a Bíblia como um artefício. Como uma joia. Pega a Bíblia e fica ostentando. Posta na rede social. Estou indo na igreja. Outro dia eu recebi um vídeo do aluno meu. Tinha uma mulher que estava dentro de um... Como é que eu vou chamar? Suruba gótica intergaláctica lá no Amazonas. E o cara começou a filmar. Deu caso de polícia. A mulher falou assim. Nossa, não me filma não. Eu sou da igreja. Dentro de uma... Quarenta homens lá dentro. Então assim. Olha só. Você tem o livro da sabedoria que é a Bíblia. E os caras estudam? Não. Eles confiam a Bíblia nesses caras aqui. Sério. Aí o pastor que ele faz. Ele abençoa a fiel com leitinho sagrado. É, campeão. Quantos caras que não tem de traição de pastor que está saindo com a mulher do cara? Cara, esses caras aqui são os arrombados. Se me perguntar assim. Você gostaria de morar do lado de um cara desse ou de um satanista? Eu ficaria do lado do satanista. Porque o satanista nunca vai entrar na minha casa para ficar fazendo essa porcaria. Ele vai querer provavelmente ficar na casa dele. Não vai se incomodar com a minha presença. Eu não vou me incomodar com a presença dele. Cada um no seu quadrado. E cada um ok. Isso. Agora, esses caras, eles se acham... O médico, ele demora o quê? Seis anos para formar na faculdade? Mais dois anos de residência? Então o médico para trabalhar, para começar a trabalhar, é oito anos. Oito anos. O engenheiro, se não tomar pau em nenhuma matéria, é cinco. O advogado também acha que é cinco a quatro anos. Agora, o cara que é pastor, ele vira pastor em seis meses. Num curso online, numa assembleia online. Ele já começa a profetizar. Seis meses. E aí, simplesmente, o cara vai lá e quer mandar na sua vida. Ele se acha no direito. Ele está acima do médico. Está acima do bombeiro. Acima do policial. E quer mandar na sua vida. E se você sair da igreja, você vai ser condenado. É, meu irmão. Eu sei muito bem que não estarão no céu. Olha lá. Esse é o nível. Esse é o nível, cara. Tá? Olha aqui. Não, sério. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, mas o Espírito Santo estava descendo em mim. É, meu irmão. Que Espírito que é esse? É. No mínimo, um RTT ali. Então, assim. É inacreditável, cara. É inacreditável. Isso aqui piscou por causa do... Onde eu moro é painel solar. É na roça. Então, minha luz é precária. Tá? Eu não tenho nem 127 volts. Tenho que melhorar o meu painel solar, que está dando 80 volts. Mas ainda tem que melhorar. Mas essas coisas a gente faz aos poucos. Então, assim. Olha que situação, cara. Olha que situação. A gente fala e os caras... Não, você está exagerando. Meu irmão. Eu estou podido. Sério. É uma coisa, assim, inacreditável. Inacreditável. Tem uns caras... Tem uns caras... Eu vou colocar bem aqui, só para você poder entender, tá? Só para você poder entender. Olha só. Um dos caras mais injustiçados aqui no YouTube, tá? Ah, esse cara é louco. Esse cara entrevistou uma travesti. Ah, esse cara entrevistou uns caras loucos aí. É um dos caras... Meu irmão. Esse cara mesmo... Os caras falam assim. Cara, você crê em Jesus? Creio. Você segue? Não, eu não sigo isso, cara. Seguir Jesus não é o que está dentro das igrejas. Então, o tempo todo, esse cara aqui fala muita coisa. Eu gosto muito desse cara. Quando eu não sabia sobre a Bíblia, quando eu vivia no engano... Sabe o que eu fiz, camaleão? Eu abaixei a cabeça. Eu abaixei a cabeça. Eu falei assim. Eu não entendi a Bíblia. Porque eu estava seguindo uma vertente que não era cristã, que não estava crendo em Jesus. Eu já nem acreditava mais em Jesus no tempo do engano. Aí, basicamente, eu falei assim. Eu vou ser humilde. Eu vou aprender. Fiquei aqui uns quatro meses estudando com esse cara para tentar entender onde estava o meu erro. Aí, depois que eu vi que esse cara falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou assim. Jesus Cristo é a chave hermenêutica na Bíblia. Eu comecei a estudar, comecei a ver. Aí, graças a esses estudos que eu peguei aqui, eu comecei a estudar a Bíblia de uma maneira diferente. Fui começar a pegar estudos bíblicos. E depois de muitos anos, eu trago para você conhecimento aqui. Mas eu fico pregando o Evangelho aqui? Eu não fico. Eu não me sinto. Eu não me sinto no dever de ser pastor. Não me sinto. Não me sinto que o pastor era ser pastor. Se eu tivesse que ser pastor, eu teria que estudar muito mais do que eu sou hoje. Só que comparado a um bosta como esse aqui, é como praticamente a diferença de um semideus. De uma formiga com uma montanha. Porque um cara desse aqui, eu consigo debater. Eu consigo... Eu sei exatamente todos os capítulos de Gênesis e Apocalipse. Quem escreveu. Quem está falando tal coisa. Os profetas. História. Genalogia bíblica. Eu sei. Conheço historicamente. Esses caras aqui não. Eles vão usar sempre versículos para inaltação dos égos. Versículo para inaltação do meu égo. É isso que esses caras falam. E a consequência são as pessoas perdidas na igreja. As pessoas perdidas na igreja lá. Eu não sei o que é isso aqui, mas cristianismo que não é, cara. Então assim, quando esse povo vai acordar? Não sei. Talvez no inferno. Eu não oro por esses povos. Tenho certeza. O próprio Jeremias, quando ele orava para o povo de Israel, Deus falou assim. Jeremias, para de orar por esse povo. Senão você vai sofrer junto. Jeremias, eu estou ouvindo as suas orações, Jeremias. E eu proíbo você de orar para esse povo, Jeremias. Para que a maldição não caia sobre ti. Eu proíbo. Eu o proíbo, Jeremias. Esse povo terá o que merece. E teve. O povo de Israel foi um dos povos que mais sofreu. Então, eu não irei orar para esse povo aqui, campeão. Não irei. Eu não vou entrar nesse barco com esses caras, não. Eu vou mesmo. A minha oração, ela vai... Quem tinha que despertar, já despertou. A minha oração vai para quem não conheceu Jesus. Aquele que não conheceu Jesus. Aquele que vive no engano, mas que não faz parte disso aqui. Aí, nós temos que falar sobre alguns assuntos, né? Isso aqui é um vídeo de uma explosão. Eu ainda tenho que estudar para saber o que rolou aqui, né? Esse vídeo, ele foi apagado das redes sociais. Então, não é bom que eu fique publicando ele aqui, né? Rolou uma explosão. Eu tenho que saber, tentar entender o que é isso aqui. Mas, evidentemente, eu não sei se foi um teste nuclear ou o que foi, tá? Eu creio que foi um teste nuclear que aconteceu aí no oceano, alguma coisa desse gênero, tá? Não sei, não posso falar. Eu tenho que estudar sobre esse assunto. Mas, nesse vídeo aqui, eu acho muito interessante. Tem um seriado no Netflix. Eu sei que Netflix é do mal. Mas, tem um seriado que eu acho muito interessante você assistir, tá? É esse seriado aqui, ó. Vou colocar aqui para você poder entender, tá? Foi um aluno que mandou para mim. Mas, basicamente, é o seguinte. Esse bispo aqui, ele praticamente, numa inquisição, botou fogo numa cientista. Acreditando que ela era bruxa, tá? Não vou dizer quem está certo e quem está errado. Eu só quero que você saiba, nós vamos analisar o diálogo. O diálogo de um demônio com um bispo. Com um padre. Vamos facilitar. De um demônio com um padre. Vamos colocar aqui para você poder entender. O diálogo. Para você entender como o demônio age. Porque tudo está na mão do diabo, né? A mulher traiu. Ah, foi o diabo. Não foi a mulher, não. Foi o diabo. O que tem a ver o diabo com tudo, meu irmão? Você acha que o diabo é onipresente para estar em todos os lugares, cagando com todo mundo? O próprio homem é o lobo do homem, cara. Vamos ver isso aqui. Aí o cara vai conversar, né? Basicamente, lá. Abre a porta, né? Olha só. E o Ouro Bólos aqui, disfarçado, né? Porque a gente sabe que manda nesse mundo, né? Nem crê em Deus. Aí perguntou, quem que está aqui, né? Eu vou avançar um pouco. Olha só o que aparece aqui. Um monstro. Aí ele pergunta, né? Quem está aqui? Aí os demônios entram dentro da igreja. Olha bem esse diálogo. O bispo fala assim para ele. Você não pode entrar na casa de Deus. Beleza. Eu só vou tentar abrir isso aqui sem perder o nosso arquivo aqui. Tá? Basicamente é o seguinte. Vamos lá. Só para você poder entender, tá? Você não pode entrar na casa de Deus. Olha bem. Que casa de Deus que é essa aqui, ó? Ó, vem. Olha o que ele falou aqui. Você não pode entrar na casa de Deus. Olha como é que está a casa de Deus aqui, ó. Olha lá a casa de Deus aqui, ó. Essa é a casa de Deus, né? Olha só. Deus não está aqui. Deus não está aqui. Olha só. Deus não está aqui, ó. Deus não está aqui. Deus não está aqui. Foi o que o demônio falou. O bispo chegou e falou você não pode entrar na casa de Deus. E o demônio falou Deus não está aqui. O demônio está zombando de Deus? Está blasfemando contra Deus? Não. Isso é uma caixa vazia. Isso é uma caixa vazia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que espécie de construção o homem pode fazer para a minha sustentar? Isso está em Atos. Atos 7. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, todas essas igrejas são caixas vazias. E a sua avó tem certeza que ela dizia mente vazia, oficina de Satanás. Então, se a caixa está vazia, o que tem lá dentro? Adivinha. Então, olha só o que ele vai falar. Eu vou ter que ir pausando por causa de direitos autorais, mas olha só. Todas as igrejas, o amor do seu Deus não é incondicional. O amor do seu Deus não é incondicional. A igreja te ensina que o amor de Jesus Cristo é incondicional. Não é. Jesus Cristo é Deus. Onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele estabeleceu um plano de salvação. Então, o amor de Deus não é incondicional. Se você pular da ponte, você vai ter tentado o Senhor. E você não será salvo, porque você tentou contra a própria vida. Não tentará o Senhor, teu Deus. Ok? Se você blasfemar contra o nome santo, você blasfemou. Não tornará impune aquele que blasfemou contra o nome santo. Então, o amor de Deus, para os homens, não é incondicional. Se você acha mesmo que basta você ser cristão, como aconteceu agora recentemente, e participar de uma orgia no Amazonas, que está legal que você vai ser salvo, não está não. Esse amor não é incondicional. Então, olha, olha, é a rede de pil, meu irmão. Olha essa rede de pil. Ele não nos ama. Ele não ama você. Ele não nos ama e não ama você. Aí, olha só o que ele está falando aqui. Eu fiz a vontade dele. Então, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos a Tua vontade? Não pregamos as boas novas, as maravilhas? E o próprio Messias irá dizer, Nunca vos conheci. Apartai-vos daqui para o fogo eterno, junto com os seus anjos. Minha vida foi fazer a vontade de Deus. Porque esses caras aqui, esses caras aqui, está vendo esse cara aqui, que é pastor? A vida desse cara foi servir a Deus. Mas olha só a bagunça que virou a igreja. Olha o RTT que virou a igreja. Então, o cara, ele acha que vai entrar no céu. Vai montar na CG e vai entrar no céu. Aí, vamos ver o que o cara falou aqui. A sua vida dá nojo a ele. A sua vida dá nojo a ele. É verdade, meu irmão. Você acha mesmo, você acha mesmo, que isso aqui agrada a Deus? Que dá nojo a Deus. Olha o que o Coisa Ruim falou. A sua vida dá nojo a ele. Olha só. Olha isso aqui. Você acha que Deus sente nojo disso aqui? Nojo. Olha o que ele falou. Saiba que eu sou o Bispo de Crescent. Títulos, ornamentos, não interessam. Porque você é mortal. Assim como todos nós. Aí, olha só. De Crescent. O seu Deus sabe que não estaríamos aqui se não fosse por você. O seu Deus sabe que não estaríamos aqui se não fosse por você. Então, olha bem. O seu Deus sabe que os demônios não estariam aqui se não fosse por você. Tá entendendo? O seu Deus sabe que ele não estaria por aqui se não fosse por você. Você que coloca o demônio lá dentro. Esses caras aqui que pegam essa caixa vazia, a mente vazia, a oficina de Satanás, em pop de demônios, as pessoas ficam caindo aí. É isso. Então, o próprio demônio fala seu Deus sabe que se nós estamos aqui é por causa de você. Por isso, o inferno... Escute bem o que eu vou lhe dizer. O inferno é um lugar de tortura. Quem vai te torturar? Os anjos? Quem vai te torturar? Deus ou os demônios que estão na Terra? O inferno é um lugar de tortura. No inferno, é os anjos que te torturam? É Deus que te tortura? Ou é os demônios? É os demônios que te torturam, os mesmos que estão na Terra. Está entendendo? Se Deus permite, meu irmão, porque você já fez cagada demais. E se tudo é culpa sua, não é mesmo? E se tudo é culpa sua, não é mesmo? Porque os caras fazem cagadas. Aí, ele vai fazer o diálogo que ele tinha botado fogo na mulher, achando que era bruxa, só que ela é cientista, né? Ela era uma bruxa. Olha só a frase agora. mais importante, mais importante desse anime, chamado Caspilevania, disponibilizado pela Netflix. Olha só a parte mais importante. O cara está mentindo. Você acha que você pode mentir para um demônio, sem que ele descubra a verdade? Então, olha só o que o demônio vai falar. Mentiras, na casa de Deus, não me admira ele ter te abandonado. Mentiras, na casa de Deus, não me admira ele ter te abandonado. Vamos repetir? Mentiras, 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 na casa de Deus, não me admira ele ter te abandonado. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Mentiras, na casa de Deus, não me admira ele ter te abandonado. Então, olha só que coisa interessante. Aí todo mundo entra no céu. Todo mundo vai dançar conga. Conga, conga, conga. Todo mundo junto. Ei, 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 ei. Vai, vai, vai sim. Vai, campeão, vai sim. Vai, vai. Vai ser um abacaxi lá dentro o dia inteiro. É, eu aviso, né? Mas nós amamos você. Mas nós amamos você. Olha porque o demônio o ama. Porque quanto mais almas no inferno, mais poder o demônio toma. Olha bem essa frase. Não estaríamos aqui se não fosse você. Eu não vou nem mostrar o que vai acontecer aqui, né? Você imagina. Então, toma muito cuidado, campeão. Muito cuidado. Vou baixar o som aqui. Muito cuidado. Mentira, na casa de Deus, não me admira ele ter te abandonado. Deus sabe que nós não estaríamos aqui se não fosse por vocês. Olha bem. Olha bem aqui se há Deus aqui. Eu preciso falar mais alguma coisa? Preciso me expressar de alguma maneira? Cara, se isso aqui não for possível de você entender, olha lá. Então, eu digo pra vocês, saia. Se você quer ser salvo, não participe de caixas vazias. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse cara aqui é um cara fenomenal pra você aprender sobre a Bíblia, né? Um cara... E um cara que faz pouquíssima visualização. É um cara que faz pouquíssima visualização. Eu aprendi com esse cara. Eu não tenho vergonha nenhuma, nenhuma, de falar que eu aprendi com esse cara. É óbvio que eu não concordo 100% com ele. É óbvio que eu não sou discípulo desse cara, mas eu tive os meus momentos que eu precisei aprender alguma coisa. E eu encontrei mais respostas nisso. Então, é óbvio. Eu recomendo aqui, ó. Participe, estude sobre esse canal. É muito importante, tá? Então, fica aí a mensagem pra vocês. E deixando isso aqui bem claro. Bem claro. Deus não habita... Habita em templos feitos por mãos humanas. Deixando isso aqui bem claro. Pra ver se a pessoa pode aprender. Atos, capítulo 7, versículo 48. Vamos lá. Versículo 48. Olha bem. Todavia, o Altíssimo, né? Isso aqui é Deus. Não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra ou estrada dos meus pés. Que espécie de casas poderei me construir? Diz o Senhor. Ou ainda, onde seria o meu lugar de repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncidos de corações e de ouvidos. Vós sempre resistia ao Espírito Santo. Vós sempre resistia ao Espírito Santo. Todavia, olha só. Que espécie de casa que o caso poderia me construir? Diz o Senhor. Ou ainda, onde seria o meu repouso? Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Pai, fica no tempo de pedra, campeão. Vai lá, vai lá. Por que você acha que esses caras, eles... Humberto Boltz, aqui na igreja, não passa, não. Não deixa a vida desse cara aqui, não. É claro, é claro. Os caras, eles têm que ter aquele ecossistema onde arrancam todo o seu dinheiro, comem as suas mulheres e lhe mandam para o inferno. É o ecossistema deles, né? Estorquir, extrupar e te recaçar no inferno, né? É basicamente isso. É o sistema EER deles aí, beleza? Então, toma muito cuidado. A gente fala, os caras não sabem, não entendem. Então, meu irmão, eu só fico com Jesus Cristo. Os caras não... Olha só. Ó. O fruto do Espírito Santo é mansidão. Bom, vamos lá. Só para você poder entender, mais ou menos, aqui. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar um versículo aqui mais fácil. Tá? Mas o fruto do Espírito Santo, tá? A palavra amor é sacrifício, tá? A palavra gozo é alegria. São traduções. Por isso que eu falo, eu estudei. Baby hug, tá? Então, isso aqui, ó. A palavra amor não existe. É sacrifício, tá? A palavra gozo é alegria, tá? Longevidade, benedidade, bandade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito Santo é mansidão e domínio próprio. Uma pergunta que eu faço para você. Isso aqui é domínio próprio? Isso aqui é domínio próprio? Será que isso aqui é domínio próprio? É mansidão e domínio próprio? Eu nem profeta sou, campeão. Nem pastor eu sou. Eu sou um bosta assim como você. Mas você dá mais valor a um cara engravatado, comendo as suas esposas, pegando o seu dinheiro e lhe mandando para o inferno, do que um cara como eu, que é uma ovelha negra. Um cara errado. Eu não sou uma ovelha branca. Eu sou um cara pecador. Se não tivesse Jesus Cristo, meu amor, eu já estaria morto. Estaria fodido na vida. Só que eu conheço a Deus. Eu entendo o que é Deus. Eu não sou digno da presença de Deus. Eu não sou digno de olhar para Deus, nem de o conhecê-lo. Mas Deus permitiu que eu pudesse assim o conhecê-lo. Então, tome muito cuidado ao se tratar com Deus. Deus é um ser muito belo, excêntrico, para você ficar zombando dele, fazendo retetê, né? Na igreja dos arrombados, né? Tá lá. Vamos rodar a cabecinha. Não é isso, tá? Dê valor para Deus de verdade. Você não fica falando o nome de Lúcifer blasfemando contra Lúcifer. Eu nunca vi. Você fica falando Lúcifer é um arrombado, o diabo é um... Não, não fica. Raramente você faz isso. Mas de Deus você zomba. Então, tome muito cuidado. Estou tentando resgatar você da sarjeta. Eu sou pecador. Não sou perfeito. Mas comparado a essas nhacas aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Toma cuidado. Leia a Bíblia. Você quer ser salvo? Quer ser salvo de verdade? Leia a Bíblia. Pare de confiar em homens. É isso que eu digo para cada um de vocês. Espero que esse vídeo possa alcançar as pessoas certas, né? Porque tudo aqui depende do Espírito Santo. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. A proposta do vídeo de hoje era agregar valor na sua vida. Trazer conhecimento para você. Sim, sou pecador. Não nego para você. Tenho os meus pecados. Eu me considero uma ovelha negra. Eu não sou uma ovelha branca. Ok? Sou pecador, sim. Eu preciso do amparo de Jesus na minha vida. Eu dependo de Jesus para viver. Não confio em homens. Apenas em Jesus Cristo. E eu tenho certeza. Eu confio em Jesus Cristo. Que eu serei salvo por Ele. Eu entrego a minha vida para Jesus. A minha vida da minha família. Eu entrego o meu futuro para Jesus. Você é capaz de fazer isso? Mas você entrega na mão do seu pastor, né? Do comedor de novinhos, né? É, campeão. Toma cuidado. Muda. Muda. Muda de verdade. Meu contato pessoal vai estar na descrição. Se é que vai mudar alguma coisa para você. E muda. Muda de verdade. Fique na paz.